Música Oi meus amores, tudo bom com vocês? E ai gente, vocês viram ai que coisa mais linda A Laurinha assistiu os vídeos do Whindersson Gente, foi tão engraçado que a filme, aquele videoclipe, aquela paródia do Whindersson A gente já assistiu umas 10 vezes, até mais, entendeu? Porque as paródias do Whindersson é muito legal, muito bem feito, né? E o que acontece? Começamos a assistir pelo computador, ai a Laurinha começou a assistir também Para prestar atenção Para prestar atenção, né? Ai a Anny falou assim, amor, coloca de novo e grava disfarçadamente, entendeu? Ai eu coloquei de novo, né? Para começar a paródia de novo, ai comecei a gravar assim Escondida assim, sabe? E a Laurinha começou a assistir ali E dar risada E dar risada E prestando atenção Gente, foi muito, muito engraçado mesmo Ai hoje de manhã Fala que você prestou atenção Fala para as pessoas, olha Eu prestei atenção Numa paródia do Whindersson Fala É, você gostou? Você gostou, amor? Você gostou? Então manda beijo para o Whindersson Manda Manda beijo Beijo Aí hoje de manhã, gente A gente colocou outra paródia de novo Para ver se ele ia assistir E ela fez a mesma coisa Mesma coisa E a gente colocou outros vídeos Ela não vai avisar, gente Se não for a galinha pintadinha Ela não vai avisar E eu vi o Whindersson A dois alunos, dois Engraçado A gente achou bem interessante E outra coisa, pessoal A gente Já que o nosso canal se chama Família Jeito Louco de Ser A gente quer desabafar com vocês Uma coisa aí que está acontecendo aí com a gente Já faz uns três meses É assim, pessoal O YouTube hoje em dia é Feminifend, né? Tem que ser Feminifend A gente não está ganhando com dinheiro nenhum com esses vídeos E a gente tem bastante vídeos assim A gente não está ganhando dinheiro com nada disso Certo? Beleza Nós ficamos de boa Não falamos nada A gente entendeu, né? A gente entendeu, certo? Não, e tem playlist também de funk Não tem várias coisas Acho que não tem o porquê, entendeu? Mas tudo bem Não vamos ao caso Não viemos ao caso Aí o que acontece, pessoal? Todo o vídeo que a gente coloca Porque agora nossos vídeos aqui É mais familiar Mostrando a Laurinha As coisas, tudo Todo o vídeo que a gente coloca Igual o vídeo de ontem A gente colocou O YouTube foi lá e bloqueou Não ganhamos nada Aí o que acontece, gente? Tem que rendificar Tipo Reivindicar É, reivindicar A gente tem que mandar uma mensagem pra eles Aí eles demoram três dias pra poder Voltar a monetização E ainda não manda pra todos os fãs Entendeu? Aí o vídeo não A gente não ganha com o vídeo E aí só ganha depois de três dias Beleza Isso a gente está vivendo faz três meses, pessoal Até a live Até a live que não tem nada Não tem nada, pessoal Eles foi lá, bloqueou O de anúncio, sabe? Direito A monetização A monetização Bloqueou Demorou três dias pra voltar Pessoal Tá difícil A gente só não cansa A gente só não desiste disso Entendeu? Desiste do canal Porque a gente ama muito vocês Ama o carinho de vocês Ama A gente ama vocês E a gente gosta muito de gravar Né, amor? Só que a gente quer falar Pô, YouTube Pô, dá um tempo pra nós A gente não está fazendo nada demais, cara Nosso canal não tem nada de De palavrão De pornô Dessas coisas Então, a gente só pede isso pra vocês Eu sei que eles não vão estar Não vai nem Não está nem aí, entendeu? Porque o nosso canal é um Um canal de muitos Que tem aí, entendeu? Então, eles só Eles só escutam os grandão Só os Os top, entendeu? A gente, eles não estão nem aí, não Mas A gente Vem falar isso pra vocês Porque é isso que está acontecendo Com a gente E a gente Já que a gente é uma família A gente é louco Vocês são a nossa família A gente tem que falar pra vocês O que está acontecendo E Vamos ver Vamos continuar com a nossa tarde É, vamos continuar com a nossa tarde Vamos ver o que a Anny Vai fazer De almoço Pra gente O que ela vai fazer, amor? Fala pra lá Fala Fala Agora você Sua vez de falar Fala 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 Eles estão esperando Fala Fala Isso O que você quer falar? Fala pra se inscrever no canal E dar joinha Fala É Só isso? Então só isso, pessoal A Laurinha falou só isso Tá? Então vamos lá pro vídeo E aí, amor Fala pros pessoal O que você vai fazer de almoço Pra gente hoje Mas, gente Panqueca não, né? Não, gente Hoje não é panqueca Não é escondidinho Hoje é coisa simples, gente É arroz Hoje eu já tô terminando De fazer o arroz Aí eu cozinhei feijão novinho Gente Do jeito que a gente não gosta E agora eu tô cortando A cebola e o ar Pra temperar esse feijão E o pintar o frango Eu vou temperar o frango ainda também O que é aquilo ali Que tá debaixo ali da Da onde? Da armada ali A sacola? Não, a tampinha Acho que é uma tampinha Ah, eu também vou temperar É por isso que eu me queimei O que aconteceu com você, Anny? Eu me queimei, gente Ai Quase morri Olha aqui, gente Olha, gente Ela se queimou Isso aqui vai piorar amanhã Que vai fazer bolha Vai estourar Gente, sabe como eu me queimei? Deixa eu explicar Como que eu me queimei? Essa tampinha que tá no chão Por quê? Ali fica os meus temperos Aí eu fui pegar o sal, gente Pegar o sal Que tava ali, ó Um potinho de sal E essa maneira linda de pressão Tava aqui quentíssima Aí eu fui pegar o sal assim E ia cair os temperos Aí caiu a tampa do orégano Aí eu fui tentar segurar o orégano E colei o braço E ela tá na padeira Gente, doeu muito Doeu muito Ela tá Eu tô pegando a cebola aqui Pra nem passar Pra mim Colocar o feijão Ó, minha filha Tá chamando agora, ó Minha filha E a Laurinha Tá aqui, ó Que que foi? Que que foi? Você tá gritando aí Fala pro pai Que que você tá gritando? Hã? Que que você tá gritando? Hã? Você quer cola, é? Você quer cola? Tudo você quer cola agora Fala pra mim Que que você quer? Vamos lá almoçar? Daqui a pouco Nós vamos almoçar Pera um pouquinho Deixa eu só continuar Com a sua mãe aqui E agora, amor? Agora eu vou tentar o alho Receber a cebola E aí Cara, eu tenho que pegar O meu feijão Aí a gente vai mostrando Pra vocês So you can keep me Inside the pocket Of your ripped jeans Holding me closer Till the eyes Meant You won't ever be alone Wait for me to come home Wait for me to come home Wait for me to come home So you can keep me So you can keep me Inside the pocket Of your ripped jeans Holding me closer Till the eyes Meant You won't ever be alone And if you hurt me That's okay, baby Only words leave Inside these pages Cause you just hold me And I won't ever let you go Wait for me to come home And I won't ever let you go Então, gente O almoço tá pronto Vem ver comigo, gente É simples Mas olha Tá uma delícia E foi feito de coração Eu fiz o arroz Gente, cozinha na hora O feijão também cozidinho na hora E coxinha de frango frita Esse aqui é o do Reginaldo Tá? E esse aqui é o meu, tá, gente? Eu sei que o meu Tá bem parecido mesmo Tanto com o do Reginaldo Mas tô dando uma bola E agora o suquinho Eita, aquele gelzinho Que eu gosto E vamos almoçar, gente Bora almoçar com a família E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal